Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer. A gente sabe que o outubro é rosa, mas nós estamos em novembro e o novembro é azul. Por que o novembro é azul? Porque é a hora da prevenção deles, dos meninos. Hoje eu estou aqui com o Dr. Elinei Ferreira Faria e o Dr. Elinei, que é cirurgião do Departamento de Uro-Oncologia do Hospital de Amor, vai contar pra gente por que novembro é azul, doutor. O que a gente tem que dizer sobre prevenção para os meninos, para os homens? Bom dia a todos, boa noite, dependendo do horário que forem nos assistir. É interessante isso, né? O que isso é feito utilizando aquele mês de prevenção. Na verdade, a prevenção tem que ser feita durante o ano todo. Mas a criação de um mês dedicado para nós, homens, eu vejo com muito bons olhos que é aquele que desperta um gatilho mental. É o gatilho mental que te faz ir no médico e cuidar da saúde. No caso, o novembro azul é dedicado à prevenção do câncer de próstata, como é o outubro rosa para as mulheres, para câncer de mama. Mas não só para o câncer de próstata, né? O novembro azul é muito mais que isso. É câncer de próstata e que é uma mensagem para que os homens tomem conta das suas próprias saúdes. Porque se eles são os pilares do lar, se eles ficarem doentes, quem vai cuidar do resto da família, né? A gente percebe que o outubro rosa pegou e começou-se mesmo com o câncer de mama e a prevenção do câncer de mama, mas acabou virando isso, o que o senhor acabou de chamar de gatilho. E as mulheres aproveitam e fazem quase que um check-up geral e discutem nas empresas, discutem no cabeleireiro, discutem no café. Agora, os homens já começam a se mobilizar? O novembro também está ganhando corpo? Tá, tá sim. Na verdade, o homem não é tão pragmático quanto a mulher, né? Ele é meio cismado, ele não quer ir no médico, mas não é assim. Existe hoje uma gama muito grande de homens que estão se cuidando. Então, do mesmo jeito que eles estão indo mais ao barbeiro, eles estão indo mais ao cabeleireiro, eles estão se cuidando do ponto de vista de, ah, vamos nos vestir melhor, eles estão cuidando da saúde também. Então, eles estão procurando o médico. Isso é uma turma. Existe aquela outra turma que não quer ir no médico de jeito nenhum. Essa turma eu chamo a turma do puxão de orelha, né? É a turma onde as mulheres, as filhas, as esposas, as namoradas, pegam pela orelha e levam no médico. Mas não está precisando muito, não. A turma está bem consciente. Eu acho que é por aí. Vamos aproveitar esse gatilho mental do mês de novembro e vamos fazer as nossas prevenções, digamos assim. O câncer de próstata ainda mata muito no Brasil. Ele é, segundo a informação aqui, ele é a segunda maior causa de morte por câncer. Por que que isso acontece? É, o que que acontece? Ele perde aí pro tumor de pulmão, que é muito agressivo. Na verdade, o câncer de próstata não é tão agressivo, mas tem muito. Então, quando você joga isso numa estatística, a estatística sobe demais pra câncer de próstata. O que que acontece? Um em cada seis homens terão câncer de próstata na vida. Então, se você pegar lá um campo de futebol, tem doze homens jogando. Dois deles, um em cada seis, dois dos doze terão câncer de próstata. É muito. Então, nem todo câncer de próstata é letal. Mas você tem que descobrir. Então, dentro das possibilidades terapêuticas, você tem aquele câncer mais bonzinho, que talvez você não precise nem tratar. E você tem aquele câncer mais agressivo, que você tem que tratar e mais rápido. Mas como é que eu vou saber qual que é qual? Exatamente. Fazendo o diagnóstico, não é? Agora, doutora, as pessoas estão vivendo mais, os homens estão vivendo mais. Isso também interfere nesses números que a gente está falando aqui, né? Você imagina só. Lá nos tempos antigos, nos tempos da caverna, os homens viviam 40 anos, 50 anos. Não tinha preocupação com próstata. Mas hoje, a longevidade, graças a Deus, é muito boa. Hoje, você vê homens vivendo 80, 90, 100 anos. E bem, você está cansado de ver na televisão, por exemplo, homens com 80 anos, fazendo corrida de rua. Sim. Fazendo meia maratona, não é assim? Então, o homem está vivendo mais. Aí, é onde o câncer de próstata apareceu. A próstata, ela aumenta com o passar dos anos. Isso é fato. Em todas as pessoas ou não? Tem três tipos de problemas, basicamente, que vão acometer a próstata. Inflamação, infecção, que isso é bem raro. Crescimento da idade, que praticamente 80% dos homens vão ter no decorrer da vida. Quer dizer que tem alguns que não têm. Alguns que não têm, mas vai ter esse crescimento que é normal do homem. E uma parte vai ter câncer de próstata. O que é mais corriqueiro da gente pegar no ambulatório e tratar é esse crescimento da idade ou o câncer. Que são duas coisas que tem que se prestar atenção. Muitas vezes o homem tem sintomas, tem um crescimento da idade, precisa tratar, claro, mas não tem nada a ver com câncer. Muitas vezes esse homem tem o crescimento da idade, não tem sintomas, ou às vezes tem câncer e não tem sintomas. Então, qual que é a mensagem? Sintoma não tem nada a ver com câncer. Porque se um dia o câncer de próstata der sintomas, é porque ele já está um pouquinho mais avançado. Então, o ideal é pegar no início. E essa história de ser diagnosticado no início? A gente convive com algumas pessoas aqui ao redor, porque a gente grava, o nosso estúdio é próximo ao hospital. E aí, esses dias, um conhecido vira pra mim e fala assim, Não, eu já trato do meu tumor de próstata há quase 12 anos. Isso é possível, doutor? A pessoa está há tantos anos tratando e nunca fez nenhuma cirurgia? É possível. Assim, o que a gente tem que ver? Existem alguns tumores agressivos que você vai descobrir no início e você vai tratar e vai curar, com chances de cura acima de 90%, 95%. Existem alguns tumores que são muito pouco agressivos, ou sim, ou são tumores latentes. E, às vezes, esses tumores podem ser observados ao longo do tempo e tratar no momento oportuno para o paciente ou se a doença progredir. É o monitoramento, digamos assim. Exatamente. O que tem hoje? Hoje em dia, está crescendo muito, inclusive eu faço isso toda hora, é a medicina personalizada. O seu caso é diferente do outro. Então, cada tratamento, ela é fit, ela é veste naquele paciente específico. Não dá para jogar todo mundo numa bacia e fazer estatística, né? Eu acho que não é ideal. O ideal é fazer o que a gente faz hoje, que é a medicina personalizada. Cada paciente é único. Então, o homem vai lá, vai ser diagnosticado o tumor, serão discutidos com ele todas as formas terapêuticas ou não, e ele participa, inclusive, na decisão. Eu acho muito interessante, Lu. Se, inclusive, todas as decisões. Se a cirurgia vai ser agora, se vai esperar mais um pouco. Exato, Lu. Só se dá a informação e a decisão do paciente. Exatamente. Hoje em dia, 2019, indo para 2020, é isso que nós temos que fazer. O médico não decide mais sozinho o tratamento, Luciana. Hoje, todas as terapias têm a participação da decisão do paciente. Porque, digamos assim, é o maior interessado, né? Aquela época lá atrás, onde os médicos tinham autoridade suprema e chegavam e decidiam, isso não acontece mais. Hoje, os pacientes têm, inclusive, discutem com a gente, escolhem a melhor forma de tratar. É bem bacana isso. Agora, doutor, a gente vive num país machista, de uma cultura que a gente está... Nós, mulheres, estamos tentando mudar, mas ainda é uma cultura bastante machista, piadista, faz humor. O brasileiro faz humor de tudo e aí eu não vou poder deixar de tocar no assunto. O exame de próstata, além de piada, ainda é um tabu ou ele só é piada porque ele é um tabu? Não, é impressionante. Como isso tem mudado ultimamente? Eu acho que lá na Alemanha, nos Estados Unidos, que o pessoal é muito sério, o pessoal usa muito a razão. O brasileiro tem um jeito de lidar. Então, o jeito que o brasileiro lida com isso é na brincadeira. Então, geralmente os pacientes chegam fazendo brincadeira e acabam fazendo... Não tem tabu mais. Olha, vou te falar que eu não me lembro agora aqui de um paciente que nos últimos cinco anos, sei lá, sete anos, teve tabu. Todos eles sabem da importância que tem o exame, sabem da importância que é fazer esse exame com o seu urologista de confiança. E, olha, não tenho visto mais, Lu, acho que é uma coisa boa que está acontecendo na cultura, né? Mesmo porque a gente está falando de uma época que o exame era um só. Hoje ele não é assim, né, doutor? Até o exame de sangue contribui para a prevenção, né? Exatamente, né? Tem que fazer o exame do PSA e o exame do toque retal. E depois, se tiver uma suspeição disso, o médico pode lançar a mão de outras ferramentas. Por exemplo, a própria ressonância, que é uma coisa que ajuda a delimitar se tem algum nódulo. Mas sempre se começa com o PSA e o toque retal. Agora, a gente, continuando no aspecto machista, a gente sabe também que muitos homens têm aquele temor em relação à sua vida sexual. Ah, vai prejudicar, eu vou perder potência. Se descobrirem um tumor e forem tratar, eu sou jovem, ainda quero ter uma vida sexual ativa. Esse temor existe? Existe muito. Eu acho, Lu, que é isso que tira o maior sono dos homens, né? De nós homens. Mas o que acontece? Coisas do lado ruim e do lado bom. Mesmo sendo ruim se o homem apresentar um câncer de próstata, se ele, pelo lado bom, for diagnosticado numa fase inicial, hoje em dia a gente tem cirurgia robótica, tem cirurgia muito minimamente invasiva, e a gente consegue quase esculpir é um serviço de arte mesmo, de esculpir a próstata nos tecidos ao redor, tirando ela com a maior delicadeza possível e prevenindo que tenha impotência. Quer dizer, a gente tem cirurgia robótica aqui. Aqui. À nossa disposição pelo SUS. Inclusive, você é um dos manipuladores dos robôs que a gente fala, né? Mas é altíssima tecnologia à disposição pelo SUS. Altíssima tecnologia que a gente tem aqui em Barretos, pelo SUS, e também no Hospital Nossa Senhora. E a gente está à disposição. É bem bacana. Eu acho que os resultados da cirurgia robótica são bem superiores às outras vias. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Existe literatura corrente, trabalhos muito sérios. Os pacientes no dia a dia. Na literatura médica que mostram isso. E a gente tem um feeling também. A gente tem percebido os resultados da robótica como muito bons. Agora, doutor, o que mais que tem de novidade tecnológica? Porque são tantas as evoluções, digamos assim, não só em equipamentos, mas também medicações. O que mais que tem de novidade para que esse paciente, para que esse homem chegue com maior tranquilidade, sabendo que mesmo que for diagnosticado, o cuidado é muito grande? Excelente pergunta. A gente, assim, a gente, para falar dos avanços que estão tendo nos últimos anos, precisaria de uns quatro programas desse tipo. Ainda bem. Ainda bem. Mas o que está acontecendo? A medicina avançou muito. Tanto em diagnóstico, com técnicas de ressonância apurada, que consegue detectar, através até de nomogramas, aonde está o tumor, para você fazer uma preservação melhor de potência, de continência, melhoria dos conhecimentos anatômicos. Nós temos hoje testes genéticos que podem predizer se esse paciente tem maior risco ou menor risco de doença de progressão. Então, testes de expressão gênica que conseguem falar, não, esse tumor é mais agressivo, não, esse tumor é mais tranquilo, dá para observar. Tem isso também. Tem técnica. Hoje, mesmo que o tumor esteja avançado, hoje, a medicina, com medicações, né, abiraterona, exalutamida, tem avançado muito nesse sentido, para mesmo que o homem seja diagnosticado em uma fase mais avançada, a gente consiga determinar o melhor tratamento. Mesmo o PET de PSMA, que foi também um avanço que teve nos últimos anos aí. Então, a medicina melhorou muito. Eu arrisco até te dizer que em câncer de próstata, que é a minha área, né, dentro da uro-oncologia, próstata foi a que mais avançou nos últimos cinco anos. Que bom, né, doutor? Os homens podem vir. Estão tranquilos. Eu agradeço muito a sua participação. A gente poderia realmente ficar uns quatro programas aqui falando, por isso que eu já peço que você volte. Eu volto, claro. Para a gente falar nesse assunto. Enquanto você, entre no nosso site, se você tem um homem em casa com acima de 40 anos, leve-o à unidade de saúde mais próxima de casa, porque é ali que começam todos os exames. A partir dali, ele será encaminhado ou não para o Hospital de Amor, onde toda essa tecnologia está à disposição. Quer saber mais? Entre no nosso site. É www.hospitaldeamor.com.br. Lá tem todas as informações para você. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?